Olá meus amores, eu sou a Patrícia Portilho do canal Decorando e Reciclando para quem não me conhece, se você não me conhece, você está perdendo bastante coisa e ideia legal aqui do canal, mas vamos lá, esse vídeo aqui é mais um vídeo do nosso Arte Desafio o vídeo do Arte Desafio é uma parceria de 10 canais, nós e mais 9 artesãs, são eles Avocarte, Ateliê Sagitário, Anjo com Arte, Compartilhando Arte, Eliane Moreira, Scrap Space da Lelé Joca Volcante, Maravilhas Compartilhada, Lixo ou Luxo todo mundo esse mês está fazendo um projeto com garrafas de iogurte se você está interessado em saber como nós fizemos essa mesinha, uma mesinha sextavada com 3 pés feita a 4 mãos, assiste o nosso vídeo até o final, mas já deixa o seu like aí e depois de assistir o nosso, dá um pulinho lá no delas, que a gente vai deixar aqui no box de informações o link, vai ver o que elas aprontaram por lá e para fazer o pé desse tamanho nós estamos usando, fazendo com 3 pés e nós vamos usar 4 embalagens para cada pé e você vai arrumando a embalagem que combina melhor os tamanhos desidentificando a embalagem e aí nós furamos o fundo para poder colar um no outro e colamos com cola quente aí depois da cola quente, nós colocamos um pedaço de madeira e enchemos esse cano com concreto eu acho que também pode ser usado ferro, vergalhão no momento que a gente tinha o ferro e foi o que a gente usou nós fizemos os pés e deixamos secar bem depois que os pés estavam secos nós colocamos na emenda de cada boquinha ali um pouquinho de Durepox para poder dar uma firmeza melhor e enchemos uma caixa de pizza com concreto em volta de papelão que eu acompanhei o mesmo modelo da caixa de pizza e deixamos secar ficou secando 48 horas porque estava calor tira o papel lixa o concreto para ficar bem lisinho eu passei um pincel para poder tirar todas as impurezas e resolvemos pintar os pés de prata eu acho que deu um efeito muito legal fica parecendo uma madeira torneada eu achei muito bacana e a Paty teve a ideia de colocar umas borboletas no tampo e aí nós pegamos folhas de caderno mesmo que era o que tinha mais fácil eu cortei umas borboletas você pode fazer o que você quiser como se fosse um estêncil uma máscara e colocamos uma tinta spray preta e o resultado foi esse lindo eu pelo menos fiquei apaixonada eu espero que vocês gostem se vocês gostaram dá bastante like aqui pra gente que a gente vai fazer mais coisas desse tipo gente, agora aqui é bom fazer algumas considerações o ideal, se vocês forem fazer isso aí vocês colocarem uma parte de ferro um vergalhão dentro do cimento que é pra dar uma maior firmeza no pé e aí o seu projeto vai ficar ótimo pinta da cor que você quiser é só receber os amigos usar com uma mesinha de apoio colocar uma plantinha usar como você quiser na sua varanda, no seu quintal e até mesmo na sua sala porque a decoração industrial é de concreto não se esqueçam disso e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti